Adorei os problemas, fiz esterco Atubar a terra e florescer com frutos dígitos E plantei chorando, olho rindo Sem passar por cima de ninguém Em humildade, sim, eu não desisto Sigo o caminho, andei, esqueçando o Cristo É difícil o corrido, mas quem me garantiu Em nenhum momento me deixa sozinho Minha fé está no alto e ele vai cumprir A boa obra que há em mim Sim, eu vou seguir Fiel até a morte, até o fim Nada me segura, enfim Invencível, imparável, Deus que me formou assim Eu oro pra aquele do alto Peço que abençoe, multiplique E proteja todos os meus aliados E quem deseja o meu mal Peço a Deus que tenha Piedade do seu coração banal Então acorda agora e bota Pois quem que quer te parar é o mal Decida agora, não para por nada Não tema mais o mal Então acorda agora e bota